E aí rapaziada, o Mac Jones é o melhor quarterback da classe de 2021? Se você quer saber sobre o nosso ranking final dos quarterbacks caloros, fica aqui no vídeo, clica no sininho, se inscreve no canal, deixa o seu joinha. Meu nome é José Ferraz e bora de vinheta! Direto ao ponto então, vamos com o quinto colocado do nosso ranking, Davis Mills. Teve uma temporada até surpreendente, jogou bem, não foi tão ruim quanto se esperava, talvez até porque a situação no Houston Texas era bem complicada, então a expectativa em cima do time como um todo era muito negativa, que o time não ia conseguir vencer em uma partida. Venceu quatro jogos, nem todos foram com o Davis Mills, o Tyler Taylor também participou aí de alguns jogos. Então, destaque aí para o quarterback dos Texans, que teve uma partida, por exemplo, muito boa contra o New England Patriots, de três setdowns e zero interceptações, mas também teve partidas muito ruins, com zero setdowns e quatro interceptações. E acho que ele fica em quinto no nosso ranking aqui por conta dos momentos especiais, a ausência de momentos especiais. Outros quarterbacks acima aqui no ranking, como o Justin Fields, o Zach Wilson, o Trevor Ross, que a gente vai falar aqui, tiveram um pouquinho mais de jogadas explosivas, jogadas espetaculares, que fazem a gente ficar um pouquinho mais otimista para o futuro. Mas, de toda forma, os Texans provavelmente vão manter o Davis Mills no elenco, quem sabe até como titular, já que essa classe de 2022 não tem grandes nomes e o Houston Texans deve trocar mesmo o Dexão Watson, então o Mills vai ter mais uma chance aí para provar que ele pode ser o futuro da franquia lá em Houston. Quarta colocação no nosso ranking, a gente tem aqui um cara que eu particularmente sou muito fã, que é o Justin Fields, né? Divoguei muito o nome dele antes do draft e defendi bastante, mas ele fica na nossa quarta colocação porque ele liderou a NFL em turnovers por jogo, né? Ele cometeu um número muito alto de fumbles e interceptações, né? Aliado a um baixo número de touchdowns, então foi um jogador que cometeu muitos erros e poucos acertos. No geral teve alguns bons momentos, especialmente na meiuca da temporada ali, mas perdeu jogos por lesão também, não começou a jogar a temporada como titular, né? Então teve uma amostragem um pouco menor do que alguns outros, mas no geral não foi uma grande temporada lá em Chicago, mas ainda cedo o Madnag foi mandado embora, quem sabe daqui para frente o Justin Fields se desenvolve com uma nova comissão técnica e um novo começo lá em Chicago pode ser muito benéfico para ele que tem muito talento, né? Um jogador que tem não só um aspecto físico muito explosivo, mas também mostrou muita qualidade aí no jogo mental, no jogo aéreo lá em Ohio State. Tem tudo para se desenvolver na sua temporada na sequência agora, em 2022, em 2023. Vamos passar então para o terceiro colocado no nosso ranking e vale lembrar, antes de continuar, que essa classe de quarterbacks foi bem abaixo do que se esperava, tá? Uma classe com muita expectativa, foram cinco jogadores selecionados na primeira rodada, mas a grande maioria não jogou bem, então ranqueando aqui é quase que a gente está falando dos menos piores, né? Mas a gente tem que ranquear, então a gente coloca aqui na terceira locação o Zach Wilson, quarterback dos Jets. Ele teve um ano muito ruim também, parecido com o Justin Fields, e na verdade eu daria até um empate técnico aqui entre os dois, talvez o Zach Wilson tenha jogado um pouquinho mais que o Justin Fields, então a gente coloca ele um pouquinho mais à frente, mas de toda forma os dois foram muito mal, o Zach Wilson cometeu muitos turnovers, especialmente na primeira metade da temporada, talvez ele também tenha ficado com a terceira colocação aqui, porque na segunda metade da temporada foram só duas interceptações, oito touchdowns, ele melhorou e evoluiu um pouquinho, mas ainda continuou completando menos de 60% dos seus passes, ainda continuou com um número de jadas por partida muito baixa, então por enquanto o Zach Wilson tem muito a mostrar ainda, o talento está lá, o potencial está lá, aqueles passos maravilhosos que ele fez em BYU apareceram vez ou outra em Nova York, mas precisa aparecer com muito mais frequência para a gente considerar ele um quarterback de elite. Passando então para o segundo colocado do nosso ranking, a segunda colocação fica mesmo com o Trevor Lawrence, que era o favoritaço a ser o primeiro do nosso ranking, ele que foi taxado como prospecto de nacional, realmente teve uma temporada, uma carreira, muito estrelada lá em Clemson, jogou demais, mas infelizmente na NFL não mostrou nada, o time do Jacksonville Jaguars bem bagunçado também, uma temporada bem conturbada com a demissão do Urban Meyer, que só cometeu erros lá dentro e fora de campo em Jacksonville, realmente faltou muita coisa para que essa temporada dos Jaguars desse certo, e eu acho que a culpa não é tanto do Trevor Lawrence, eu acho que ele ainda tem muito a mostrar, ele foi resiliente, mesmo com tantos problemas, ele se manteve com a cabeça erguida, teve um jogo muito bom na sua última partida, derrotou o Indianapolis Colts e eliminou os Colts dos playoffs, então tem tudo para mostrar que é realmente um quarterback franchise, mas a primeira temporada, a temporada dos trepados de calor, é uma temporada para esquecer, ele não cumpriu as expectativas que se tinham dele, que eram extremamente altas, mas mesmo se não fosse, ele ainda assim ficaria abaixo, porque foi uma temporada muito ruim, mas um pouquinho melhor do que os todos que vieram aqui atrás, então ele acaba ficando com a segunda colocação, meio que como por W.O., né, por, de novo, ser o que menos cometeu erros, ou que, enfim, teve um pouco mais de acertos do que os outros, mas todos esses quatro que eu mencionei até agora foram muito, muito mal, preocupa para o futuro, todos os quatro preocupam para o futuro, é raro que um quarterback comece a carreira dele cometendo tantos erros e se desenvolva, mas ainda há esperança, são jogadores jovens, quem sabe no futuro eles se desenvolvam aí, e se tornem um dos melhores da posição, mas por enquanto não é o que parece para esses quatro. E isso nos leva, então, ao nosso primeiro e último colocado, né, primeiro e último a ser mencionado aqui no nosso ranking, que é o Mac Jones, realmente, quem nos acompanha sabe que o Mac Jones liderou praticamente de ponto a ponto o nosso ranking, eu nunca escondi que eu achei a temporada de calor dele excelente, uma temporada muito acima das expectativas, ele que foi o último dos cinco, aqui, na verdade, excluindo o Davis Mills, mas foi o último dos cinco quarterbacks draftados na primeira rodada para o New England Patriots, e realmente ele excedeu todas as expectativas, conduziu muito bem o ataque de New England, levou o time aos playoffs, né, foi uma peça importante, não foi a peça essencial da equipe, mas foi uma peça importante aí para a classificação dos playoffs, né, um time que ano passado sofreu bastante na posição de quarterback, então, muito otimismo para o futuro aí de New England, é um cara que ainda pode se desenvolver, ele mostrou até mais talento físico do que se esperava dele, tanto navegando o pocket, né, se deslocando ali dentro do pocket para frente à pressão, quando lançando passos em profundidade, ele teve alguns ótimos passos em profundidade ao longo da temporada, precisa desenvolver um pouquinho mais ainda, mas o ataque de New England também não exige tantos ataques, tantos lançamentos em profundidade, então, para o que exigiu o ataque de New England, ele foi realmente muito eficiente, muito prolífico, e acho que tem tudo para ser o quarterback de New England pelos próximos 10 anos aí, talvez seja o único franchise que eu bire essa classe, acho que ainda é cedo para a gente gravar isso, pode até ser que ano que vem se já muda, né, a gente lembra que em 2018, o melhor quarterback da classe naquele ano de calor foi o Baker Mayfield, né, calor do ano, inclusive, mas dali para frente, no segundo ano a gente teve o Lamar de X MVP, na sequência o Josh Allen assumiu o posto de melhor da classe, então, tem muita água para rolar ainda, eu acho que esses caras são muito novos, mas realmente não tem como negar que o Mike Jones foi infinitamente melhor que os outros quatro, né, nessa temporada de calor, nessa sua estreia, e tem tudo para continuar sendo no mínimo um quarterback eficiente aí para o New England Patriots, beleza? Esse foi o nosso ranking, se você discorda, deixe seu comentário aqui, se você concorda, deixe seu comentário aqui também, de novo, clica no joinha, faz todos os paranóias de YouTube aí, que ajuda demais, a gente está toda vez aqui dedicando nosso tempo para levar conteúdo de qualidade para vocês, cada vez mais, beleza? Eu sou o José Ferraz, me segue nas redes sociais também, arroba Ferraz, JTF, no Twitter, arroba Ferraz 1138 no Instagram, eu posto conteúdo para vocês também lá, para a gente estar toda hora trabalhando aí com o futebol americano, e entra no nosso site, www.theplayoffs.com.br e segue a gente nas redes sociais, arroba The Playoffs ou arroba The Playoffs.br, para você ter todos os conteúdos sobre o futebol americano, mas também sobre todas as outras ligas de esportes americanos, beleza? Valeu, minha gente, e até a próxima!